Gente, hoje, dia 1º de novembro, nós estamos... O que é, Denilson? Na entrega dos convites. Segundo dia, galera, de entrega dos convites. Ontem foi a minha parte, né? E hoje a parte da Denilson. Dá uma mostrada aí no convite, Denilson, como é. Só a parte da frente, né, gente? Segura assim. Ah, é assim? Olha só, gente, como é lindo. Essas letras são estranhas, mas pra pessoa diferenciar, ó. Dani e a Denilson. Aí, galera, olha, hoje, dia 1º de novembro. Ué, Denilson, como é que tá a tua roupa? É, Denilson, a roupa é de tu casar, né? Você quer essa roupa de casar? A roupa é de tu casar, tá no ponto? Tá, você volta só engomar, passar um paninho, limpar ela... É, que você é do dia, né? Mas no caso já tá arrumada. Tu já sai com a roupa que tu vai casar. E eu, galera, como vocês viram no começo do vídeo, eu também já sei o meu vestido, né? Já foi escolhido o vestido das damas, da mãe, galera. E agora estamos nessa fase, olha. Já sabemos o local da festa, dia e hora do casamento. Já sabemos tudo. Só falta confirmar a quantidade de pessoas que vão, né, Denilson? A gente vai distribuir os convites e depois ter a certeza de quais as pessoas que vão. E, galera, esse é mais um trechinho de um momento nosso antes do casamento, né? Nos preparativos. Tá nervoso, né, Denilson? Tá. Gente, é porque a gente veio aqui na casa de um dos convidados da Denilson, né? E parece que não estão em casa. Fazeram que a gente chamar aqui, nada. Mas vai dando certo, né? Gente, hoje, 4 de novembro e estamos aqui, ó, procurando coisas de lembrancinhas, né? E a gente aqui só fica em lembrancinhas. Gente, e pra vocês terem noção, 4 de dezembro a gente começou a arrumar as coisas em outubro, né, Denilson? Começamos a arrumar as coisas em outubro e já tá em novembro e ainda falta é coisa. Aí estamos aqui, olha. Eu queria uma coisa transparente. Não sei se vai ficar legal, mas tô procurando aqui. Ai, é mesmo, olha. Fica lindo pra colocar na sala. Só a gente com o chato de sair aqui é que vai ir soltando. A gente vai colar com a cola mais resistente, mas mesmo assim tá complicado. Estamos vendo o que é que nós faz. Aí, galera, estamos aqui, olha. A escolha da lembrancinha. Próximo passo, a gente registra pra vocês. Gente, olha só. Hoje, 19 de novembro, aqui estamos nós preparando as lembrancinhas do casamento, né, Denilson? Uhum. Gente, o Edanilson acabou de chegar do trabalho, só tomou banho, almoçou e tá aqui me ajudando, olha. Gente, é... Como é que diz? As lembrancinhas vai ser isso, olha. Aqui está o adesivo, com as nossas iniciais. O adesivo vai pro coração. É, gente. Não tem nenhum aqui. É do coração vai ficar desse jeito aqui, a gente vai botar os tercinhos dentro. Um tercinho dentro. Que é esse daqui, ó. Ó. Esse é os tercinhos que vai ficar dentro do coração. Aí, depois do coração é passado. A gente coloca dentro de um saco. Um saco, eu passei por um saco e ele vai ficar assim. Olha só, gente, como é que vai ficar nossas lembrancinhas. É um terço dentro de um... É porque não foca, gente, ó. É um terço dentro de um coração e dentro de um saquinho com as nossas iniciais, né? A coisa mais fofinha, olha. Aí, gente, aqui estamos nós. Nós, como sempre, né, Edanilson? A gente, como sempre, mostrando que os outros casais não mostram. É tudo que se passa antes do casamento. Gente, casamento... O pessoal não mostra porque tem gente que não tem canal, né? E a correria também, a pessoa não dá tempo. E até porque muitos desses, pessoas dos canais, eles não fazem. Eles pagam pra fazer. Uhum. Mas só, gente, que nem todo mundo paga pra fazer. Às vezes, a gente só paga pelas coisas e a gente mesmo faz, ó. Pra não pagar a mão de obra. E, galera, olha. Aproveitando este momento, deixa eu mostrar pra vocês o nosso convite de casamento. Bem direitinho, né? Foi mostrado no começo do vídeo, mas não foi direito, ó. Por fora, ele é assim. Aí, ele passa um fitinho aqui com um laço na lateral, gente. É porque esse não tá montado, porque foi que sobrou. E por dentro, ele tem essas informações. Nossas iniciais, nossos nomes, nome dos pais. Aqui, o local da festa, dia do casamento, nome da paróquia. E, no final, gente, aquela frase típica de casamento. Por isso, deixará o homem pai e mãe e se juntará a sua mulher e se tornando os dois uma só carne. Este é nosso convite de casamento. E a gente, ó, estamos por aqui, né? Fazendo as lembrancinhas do casamento. Cansado, né, Denilson? Um pouco. E aí, como é que tá a emoção antes do casamento? Falta menos de um mês. Normal, eu tento deixar relaxamento. É, já passa os estresses que a gente tá passando até chegar o dia, né, gente? Que é coisa demais pra arrumar. Mas vai dando certo. Atualizações do dia 25 de novembro. Continuo, gente, aqui nas lembrancinhas, dessa vez, na nossa casa. O Edenius tá trabalhando, né? Eu armei a rede ali, descansei um pouquinho, né? No horário de meio-dia. E, gente, voltei aqui a arrumar as lembrancinhas, olha. Elas estão ficando assim, como vocês já viram no vídeo anterior. Um coraçãozinho com um terço dentro. E, em cima, nossos iniciais assim. Hoje, galera, nossa casa se encontra assim. Como vocês já viram no nosso vídeo, né? Já com o sofá que permanece coberto devido à poeira, né? Enquanto a gente não vem morar aqui. Essa porta aqui, né? Ainda falta arrumar, gente. O mês de dezembro já tá entrando. Tá chegando o dia do nosso casamento. A porta ainda não foi arrumada, mas vai ser. E, gente, já temos nossos móveis, né? Os principais. Graças a Deus, de móvel tá faltando somente a TV. Mas, de pouco, a gente vai conquistando, olha. Presente do pai e da mãe. O sofá presente do padrinho do Edenius e família. E, gente, estamos por aqui assim. O dia do casamento se aproxima, gente. E tá passando muito rápido. Não sei se é porque tem muita coisa pra gente resolver. E tá passando muito rápido, gente, olha. E as lembrancinhas ainda não estão no ponto. Vou cuidar aqui de terminar tudo ainda. Gente, olha só. 30 de novembro e o que já chegou por aqui, olha. As pétalas de rosas para o nosso casamento. Galera, isso aqui eu comprei pela internet, né? Porque aqui eu não encontrei. Morrendo de medo de não chegar com o tempo, gente. Mas, graças a Deus que chegou, olha. É uns pacotinhos que eu nem abri tudo, gente. Cada pacotinho desse que vem embalado aqui vem 100 unidades. Comprei misturado vermelho e branco. Gente, agora deixa aí nos comentários, adivinha, hein? Que hora é que eu vou usar essas pétalas de rosas? Que hora, hein? Gente, sério. Tô simplesmente apaixonada. Tava com medo, né? De não chegar com o tempo. Olha, tem pacote ainda. Pronto, gente. É assim, ó. Cada pacotinho desse vem em 100 unidades. A gente vai e desaprega, sabe? Ao todo eu comprei 1.200 pétalas de rosas. E, olha só. Tô apaixonada, gente. Graças a Deus. Chegou a tempo. Então, gente. Como eu falei pra vocês, né? O meu medo era essas pétalas de rosas não chegarem a tempo. Porque vocês sabem como é que essas coisas são compradas na internet, né? Às vezes dá atraso, né? Mas, graças a Deus, chegou, gente. No finalzinho de novembro, né? E, galera. Já tá tudo ok, né? Lembrancinha aí. Só faltam eu arrumar mais 10, né? O resto já tá tudo no ponto. Bolo ok. Maquiagem, cabelo, vestido já foi escolhido. Local da festa. Já foi entregado os convites, gente. Tudo. Já foi marcado tudo. Só tá faltando mesmo marcar a minha unha, né? Aí, gente. Olha. Próxima cena do vídeo, né? Eu vou mostrar pra vocês. A gente indo no local da festa, né? Eu vou registrar aqui pra vocês. Mostrando onde que vai ser a festa do nosso casamento. E, galera. A gente tá aqui em ansiedade há mil, gente. Tá faltando praticamente. Hoje só tá faltando. Amanhã já é dezembro, gente. Eu tô gravando esse vídeo no dia 30 de novembro. Amanhã já é dezembro. E a gente tá naquela expectativa, né? E a gente vai fazer de tudo pra registrar esse momento pra vocês, né, galera? E é isso. Próxima parada. Clube da festa. 6 de dezembro. A gente já passou por cada dor de cabeça, né, né, Denise? Todo dia. Gente, vocês acreditam que eu marquei com a maquiadora em outubro? Marquei várias coisas no mês de outubro pra não correr risco de dar nada errado, né? Quando foi agora. Faltando um... Já no mês do casamento, né? Faltando praticamente uns 10 dias. A maquiadora, né, que me maquiar, falou que não vai mais poder me atender no dia porque vai precisar viajar. Gente, foi uma correria tão grande. E aqui na nossa cidade, justo no dia do nosso casamento, foi marcado mutirão, né? Só que... Mutirão e outros casamentos. Todos são 11, 11, uns 14 com tudo. É, gente. Mas só que o nosso vai ser no particular. O que é que acontece? Justo no dia do nosso casamento, tem vários casamentos, só que em horários diferentes. No distrito de Betanha, aqui perto, vai ter acho que 11 casamentos, né? E, gente, aqui na nossa cidade tem uns 5 horas da tarde, que é o nosso. Tem uns 6 horas da tarde. Tem uns 8 horas da noite. Esses 3 que vai ser na paróquia aqui de Crota, seria particular. Por causa disso, gente, é meio que ficou mais complicado ainda pra mim arrumar uma maquiadora pra mim em cima da hora. Porque todos estavam marcadas, gente. Todos. Eu tava sem saber o que fazer. Ai, mas até que graças a Deus, né? Já quando eu tava praticamente desistindo, que eu imaginei que não ia mais dar certo eu consegui uma maquiadora, né? Vou ter que me maquiar mais cedo porque pertinho da hora do casamento aconteceu que não encontrei horário na agenda de ninguém, gente. E nem mais cedo, né? Só com essa. É que eu encontrei horário pra me maquiar a 1 hora da tarde, gente. Lembrando que o casamento será às 5. E, gente, o Edenil está aqui bem de boa, né? Bem pleno. Enquanto eu passando por todas essas dores de cabeça. Tu tem o que a dizer sobre isso? Não, mas a dor de cabeça vem depois. É, gente. Porque, assim, ó. Mas, justo agora, gente, é... E também tá bastante complicado, né? É pra gravar pro canal, gente. Porque é coisa do casamento pra arrumar. É... Gravações do Casal Dose Único. Gravação do nosso canal. É... E o Edenil está trabalhando na Claudinha, né? Graças a Deus, gente. É uma ajuda pra gente, né? É sinal de que a gente não está parado. Mas, em compensação, não correria a mais. Mas, provavelmente, nos últimos dias, vocês tenham sentido falta, né, gente? De vídeos aqui no canal. Mas foi por uma boa causa, né? Pelo nosso casamento. E é isso, gente. É... A gente só queria mesmo registrar um pouquinho dessa caminhada preparativa para casamento, né? Espero que vocês tenham gostado. E logo mais vai passar, né, Denise? Espero que tenha muita coisa. É cruzado isso. É, gente. O papo passou o dia trabalhando. E é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo. Será se o próximo dia é do casamento, hein? Deixem aí nos comentários. Tchau. Tchau.